Todo mundo que ama tem a sorte Não olhe pra trás pra não voltar Tudo na vida tem começo, meio e fim Nem todo amor será pra sempre feliz Todo tempo tem presente, passado e futuro Não é todo show que se pede bis Toda estrada tem de volta Tudo que brilha pode apagar Tudo que nasce um dia morre Tudo que começa pode terminar Toda estrada tem de volta Tudo que brilha pode apagar Tudo que nasce um dia morre Tudo que começa pode terminar Toda moeda tem dois lados Todo rosto tem duas faces Tem a verdade, tem a mentira Tem a tristeza, tem a alegria Toda estrada tem de volta Tudo que brilha pode apagar Tudo que nasce um dia morre Tudo que começa pode terminar Toda estrada tem de volta Tudo que brilha pode apagar Tudo que nasce um dia morre Tudo que começa pode terminar Tudo que nasce um dia morro Tudo que nasce um dia morre Tudo que nos sentiu Toda moeda tem dois lados Todo rosto tem duas fases Tem a verdade e tem a mentira Tem a tristeza, tem a alegria Toda estrada tem de volta Tudo que brilha pode apagar Tudo que nasce um dia morre Tudo que começa pode terminar Toda estrada tem de volta Tudo que brilha pode apagar Tudo que nasce um dia morre Tudo que começa pode terminar